Se você vier ao norte Tem uns de estrada asfaltada E outras em construção Seu moço é muita matéria Pra resumir num baião Seu moço é muita matéria Pra resumir num baião Beira do rio, goieiro, tiririca Pra resumir num baião Em Santa Inês se taliza O eixo rodoviário O motorista cozina Sentando o itinerário E segue a estrada grande Direto até o Pará Cortando a floresta virgem Pro grupo atravessar Do outro lado eu não falo Porque eu nunca fui lá Do outro lado eu não falo Porque eu nunca fui lá Do outro lado eu não falo Do outro lado eu não falo E segue a estrada grande Do outro lado eu não falo E segue a estrada grande Obrigado.